CAPÍTULO 383-385 Depois de ler mais informações que lhe foram fornecidas e saber os detalhes exatos da missão, Kuroto ficou com uma expressão pensativa. A aldeia da névoa de sangue nunca foi um lugar pacífico e, com as crescentes possibilidades de um golpe de estado, a aldeia tornou-se muito mais perigosa. Sem mencionar que Kirigakuri está sob o controle de óbito. Mesmo uma pequena faísca pode iniciar uma guerra civil em grande escala na aldeia. Kuroto pensou, se for só eu, não deveria ser um problema entrar furtivamente em Kirigakuri e cumprir a missão, mas se levar o time, R.O. comigo, então isso é outra coisa, além de mim e Tachi, as chances de a sobrevivência de outros será bastante difícil. O que fazer? Kurenai, Ayati e Yugao são, sem dúvida, sinobi geniais, mas há um limite para o que eles podem enfrentar neste momento, sem mencionar que nenhum dos três atingiu o nível de Jonen ainda. Considerando a possibilidade do novo esconderijo da organização Akatsuki estar em algum lugar de Kirigakuri, se fôssemos expostos, seria difícil para mim garantir a segurança deles. Normalmente eu não me importaria com eles, mas esse assunto também está relacionado a eu me tornar um Okaji no futuro, afinal, se eu me tornasse Okaji, precisaria de mais pessoas leais a mim que não estivessem apenas sendo controladas por Kotomatsu Kami. Kuroto pensou. Isso vai ser um pouco problemático. Kuroto suspirou, e após dobrar o pergaminho, desapareceu de seu quarto. Floresta de treinamento no quintal do clã Uchiha. Na floresta, duas jovens figuras podiam ser vistas praticando shuriken jutsu. O mais velho dos dois pulou de árvore em árvore e jogou vários shurikens, um após o outro. E finalmente, ele deu um salto alto e jogou a última shuriken no momento antes de cair no chão. Bem, a última shuriken colidiu com a penúltima, que colidiu ainda mais com a penúltima e iniciou uma reação em cadeia. Cada uma das oito shurikens que haviam passado anteriormente foram desviadas com precisão em certos ângulos e prenderam o tabuleiro de prática da shuriken. Tuck, 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 tuck. Depois de pousar com segurança, ele se virou e olhou para o tabuleiro de treino de oito shuriken e notou uma shuriken no centro de cada tabuleiro-alvo. Better promise, better promise, better promise. O mais novo dos dois que olhou todo o processo e depois para os oito alvos estava extremamente animado. Seus olhos brilhavam de admiração. Depois que o mais velho caiu no chão, ele correu até o mais velho. Nissan, eu também quero aprender isso. Por favor me ensine. O mais velho deu um tapinha na testa do mais novo, parando no meio do caminho, então disse com um sorriso gentil, desculpe, Suzuki, esta técnica só pode ser usada em cooperação com o sharingan. Então depois que você acordar seu sharingan eu vou te ensinar. Ai, Suzuki segurou a testa e disse com os lábios franzidos, você sempre diz isso Nissan, o Kaasan disse que você era capaz de usá-lo mesmo sem o sharingan quando era mais novo. Não posso aprender sem o sharingan. Sharingan? Desculpe, Suzuki, mas o que o Kaasan disse foi outra versão mais simples dessa técnica. Para poder usar essa técnica você precisa ter o sharingan, caso contrário realizará todos os cálculos e determinará a trajetória precisa e o poder de arremesso na fração de uma segunda é uma tarefa bastante tediosa e será demais para o cérebro humano. Itachi disse com um sorriso desamparado. Suzuki suspirou, não importa o quanto ele treine, Suzuki nunca foi capaz de se igualar ao seu irmão. E não há nada de estranho nisso, pois há vários fatores envolvidos aqui. Suzuki pode ter sofrido algum trauma devido às duas últimas experiências de exposição a Matsukami e a Katsuki, mas todas essas vezes, ele recebeu um tratamento psicológico para não desenvolver uma sombra mais profunda dessas experiências para que seu crescimento e estado mental não ocorressem. Ser afetada negativamente. Mas o mesmo não acontece com Itachi. Pode-se argumentar que não havia necessidade de dar tratamento psicológico a Suzuki se Itachi não fosse dado, mas a decisão de fazê-lo foi baseada na mentalidade de Suzuki, e na diferença em sua experiência, Suzuki nunca foi tão maduro quanto Itachi. Então tal coisa foi considerada para manter sua saúde mental segura. A segunda razão é o ensino. Itachi está sendo treinado pessoalmente por Shizu e Kuroto. Além disso, com uma exposição tão profunda aos segredos do mundo Shinobi, sua visão e compreensão superaram em muito qualquer um. Portanto, o aumento em sua força é tremendo. Especialmente desde que seu surto de crescimento começou. Embora este não seja o caso de Suzuki, que está fortemente protegido e protegido para não ser sequestrado pela Katsuki e a Matsukami. E finalmente, a questão da idade é óbvia. Sendo mais velho, Itachi é obviamente muito, muito, muito mais forte comparado a Suzuki, que não passa de uma criança no momento. Kuroto, que estava silenciosamente observando a cena se desenrolar diante dele enquanto estava escondido, murmurou com uma pitada de pena em seu tom. Não sei se ter Itachi como irmão mais velho deveria ser considerado uma bênção para ele ou uma maldição. Muito poucos podem esperar brilhar diante do talento de Itachi. Sazuki pode ter o potencial de se tornar um Shinobi de classe deus por ser a reencarnação de Otsutsuki Indra, mas talvez Itachi também tenha o mesmo potencial, apesar de não ser a reencarnação de ninguém. Suspirando levemente, Kuroto liberou um pouco de seu chakra que foi instantaneamente percebido por Itachi, no momento seguinte, Itachi bagunçou o de Sasuki e disse, desculpe, Sasuki. Sasuki estava confuso, uh? Mas isso foi tudo que ele conseguiu murmurar antes de perder a consciência e cair no chão. Depois que Sasuki adormeceu, Itachi o carregou até uma árvore, e foi nesse momento que Kuroto saiu e disse, sinto muito por interromper seu tempo com seu ototo. Itachi balançou a cabeça e disse, está tudo bem, Kuroto-san, estávamos prestes a ir para casa de qualquer maneira. Kuroto acenou com a cabeça e disse, seu original ainda está em Sunagakuri agora, correto? Itachi acenou com a cabeça, sim, eu sou um Karazu Kajibushin, Crow clone, o original está em Sunagakuri conforme suas instruções, investigue coisas sobre Jashin com a ajuda do recém-designado Godeme Kazeikage. Kuroto acenou com a cabeça, então Pakura foi eleito Godeme Kazeikage com sucesso. Itachi acenou com a cabeça, havia algumas pessoas que se opuseram porque ainda existe a possibilidade de Yondeme Kazeikage estar vivo, mas no dia seguinte, informações e registros sobre o símbolo de Jashin foram apresentados aos membros do Conselho de Anciãos de Suna, que resolveram o problema. Mas ainda havia alguns que se opunham a ela se tornar o Godeme Kazeikage, mas considerando que ninguém mais em Suna era forte o suficiente, então as coisas não eram tão difíceis, meu original levou apenas uma noite para mudar a opinião daqueles, não há uso de Kotomatsu Kamiaki, Itachi fez isso sozinho, e no dia seguinte, após outra reunião do Conselho de Anciãos de Suna ter sido realizada, que durou várias horas, Pakura da Queimada foi finalmente eleito para ser o Godeme Kazeikage de Suna Gekir. Tudo bem, com Pakura como Kazeikage, muitos dos meus problemas serão resolvidos. Kuroto murmurou e questionou, e quanto a você ingressar na Ambu? Itachi curvou-se para Kuroto e disse, sinto muito, Kuroto-san, eu sei que você me instruiu a não entrar na Ambu para poder me mover livremente a qualquer momento, mas, quando voltei da minha última missão no início da manhã hoje, fui convocado diretamente ao escritório do Okage-sama, Okage-sama, Otousama, assim como os outros três anciãos também estiveram presentes na reunião. Não estou ciente dos detalhes exatos, mas o clã Uchiha e a facção Okage tiveram algumas negociações, cujos detalhes exatos talvez apenas Otousama esteja ciente dentro do clã Uchiha, e eu me juntar a Ambu é uma parte dessas negociações. Eu não estava em condições de recusar o recrutamento pela segunda vez, além disso, desta vez foi uma ordem tanto do Okage-sama quanto do patriarca do clã Uchiha. Fugaku instruiu Itachi em nome do patriarca do clã Uchiha, e já que eu estava na presença de todos eles, não pude informar isso com antecedência. Kuroto suspirou, suspiro, isso dificulta algumas coisas, sinceramente, Kuroto não ficou muito surpreso, ele tinha a sensação de que algo desse tipo havia acontecido, caso contrário, Itachi não teria se juntado a Ambu. Sob a pressão daqueles cinco, Itachi teve que ceder, até mesmo Kuroto teria sido mesmo se estivesse no lugar de Itachi. Por favor me perdoe. Itachi novamente se desculpou. Kuroto balançou a cabeça e disse, isso muda algumas coisas, mas você não precisa se preocupar. O bom é que você foi nomeado para o meu time. Então, ainda não é um grande problema. Itachi acenou com a cabeça agradecido, obrigado pela sua compreensão Kuroto-san. Kuroto acenou com a cabeça e depois de pensar um pouco, ele disse, já que Pakura se tornou Godaime, Kazekage e Suna Sinobi estão trabalhando para descobrir mais sobre Jashin, portanto, você pode enviar uma mensagem ao seu original para voltar. O time RO irá precisar de toda sua força. Itachi acenou com a cabeça e perguntou, qual é a missão? Questionado por Itachi, Kuroto olhou ao redor para se certificar de que ninguém os estava observando, então disse, daqui a dois dias, o time RO partirá para o país da água. A missão que o Kajisama deu ao time RO é o assassinato de Ondeme Mizukage. Oh? O quê? O assassinato de Ondeme Mizukage? Até Itachi ficou surpreso e não pôde deixar de pensar, essas são missões da Ambu? Começando direto com o assassinato de um Kaji de uma vila. Kuroto acenou com a cabeça e disse, bem, é isso. Kirigakuri está em Konluiu com Akatsuki, e há muitas coisas estranhas acontecendo em Kirigakuri, então esta missão. Vou revelar os detalhes da missão para você amanhã, junto com os outros três da equipe, e temos apenas cerca de dois dias até partirmos, o que obviamente não é suficiente para o seu original voltar. Então, certifique-se de instruir seu original para se encontrar conosco ao longo do caminho. Itachi acenou com a cabeça com uma expressão séria, sim, farei isso imediatamente. Kuroto acenou com a cabeça, então pegou três pergaminhos e disse enquanto os entregava Itachi, passe o pergaminho preto e vermelho para o original, e o verde para Shizui, e certifique-se de coordenar-se adequadamente. Além disso, este pergaminho vermelho registra o processo de desenvolvimento de uma Kiki Genkai baseada em Katon que eu acho que você será capaz de aprender, então tente colocar seus pensamentos nisso. Itachi ficou surpreso, um Kiki Genkai baseado em Katon. Kuroto acentiu e disse, não será exatamente como está escrito no pergaminho, e você terá que descobrir muitas coisas por si mesmo, mas acho que você será capaz de fazer tudo isso se colocar somente nisso. Mas se você quer aprender ou não, depende totalmente de você. Você não precisa necessariamente aprender se não quiser, mas eu sugiro que você considere isso. Conseguir aprendê-lo, então sua força básica aumentará. Itachi acenou com a cabeça, tudo bem, vou pensar sobre isso. Obrigado novamente por me confiar uma coisa tão valiosa. Nada demais. Kuroto acenou com a cabeça e disse, tudo bem então, irei, tenho algumas outras coisas que preciso cuidar antes de partirmos para a missão, vejo vocês amanhã no campo de treinamento R3. Após dizer isso, Kuroto desapareceu. Com Kuroto fora, Itachi olhou pensativamente para o lugar onde Kuroto estava anteriormente, mesmo que o que ele disse possa ter alguma verdade, não acho que seja exatamente o caso aqui. Depois de se separar de Itachi, Kuroto correu para o segundo andar de um Izakaya específico. E aqui ele encontrou a visão de uma linda velha bruxa loira bebendo sake, enquanto uma kunoichi de cabelos negros da mesma geração de Kuroto cuidava da bruxa loira com uma expressão desamparada, e ao lado estava seu porco sentado. Esses dois, ou melhor, três não são outros senão Sanin Tsunade, Shizune e o porco de emergência Tonton. A kunoichi percebeu a chegada de Kuroto e acenou com a mão sinalizando para Kuroto entrar. Depois de se sentar na frente das duas kunoichi, Kuroto disse com uma reverência. Sinto muito por fazer você esperar, Tsunade Sama, Shizune Shan. Tsunade disse com um olhar entediado. Olha quem é, o pirrário chato que costumava ser o cachorro correndo de Orochimaru, você com certeza cresceu, eu nunca teria imaginado que o garoto fraco daquela época chegaria onde você está agora. Kuroto não se ofendeu com a maneira rude de falar de Tsunade e disse educadamente. Ser elogiado por um dos lendários Sanin é nada menos que uma conquista para o meu eu fraco. Fraco, claro, então sobre o que você queria falar comigo, vá logo e saia logo, não tenho muito tempo, está é uma pequena pausa que tenho, prefiro aproveitá-la enquanto jogar em algum lugar do que apenas perder tempo com uma criança aqui. Tsunade disse enquanto cruzava os braços sob o peito. Shizune sorriu sem jeito ao ouvir as palavras de Tsunade, ahahaha, por favor, não se importe com ela, Kuroto-san, Tsunade Sama não descansou nos últimos sete dias, então ela está um pouco cansada. Shizune, estou sentado bem aqui. Tsunade repreendeu Shizune. Desculpe, desculpe, Tsunade Sama. Sithune se desculpou. Kuroto disse com um suspiro, nunca esperei que você se lembrasse de mim, Tsunade Sama. Tsunade continuou com seu olhar entediado, eu também nunca teria esperado, se não fosse pelo fato de que encontrei um velho conhecido sobre o porquê de Konoha. Kuroto disse em tom confuso, você quer dizer. Tsunade tomou um gole de sake e disse enquanto balançava a cabeça, não quero dizer nada, não estou com vontade de relembrar aqueles dias, agora fale sobre o que você quer conversar comigo, estou ficando sem tempo. Depois de pensar um pouco, Kuroto disse, tudo bem, eu queria perguntar se você estaria disposto a aceitar um discípulo que queira aprender hiryu ninjutsu com você. As palavras de Kuroto fizeram Tsunade e Shizune franzirem a testa, você quer aprender hiryu ninjutsu? Kuroto balançou a cabeça e disse, eu não. Yui quer aprender hiryu ninjutsu. Tsunade perguntou com uma expressão confusa, e quem é essa Yui? Bem, ela é minha noiva, uma konoichi do clã Yuga, respondeu Kuroto. Tsunade disse, tanto faz, se ela quiser aprender hiryu ninjutsu, ela pode simplesmente ir em frente e se inscrever no hospital de Konoha. Não há necessidade de vir até mim, além disso, por que você está me perguntando? Se ela quer aprender hiryu ninjutsu então, por que não é ela quem me pergunta? Kuroto disse com um leve sorriso, serei honesto com você Tsunade-sama, é porque ela nunca te conheceu ou conheceu pessoalmente, não estou dizendo que te conheço muito bem também, mas pelo menos eu te conheci um algumas vezes quando eu ainda era um jênin novo sob seu comando. Tsunade tomou um gole de sake e disse, é claro, mas se ela quiser aprender hiryu ninjutsu, então ela pode simplesmente ir em frente e se inscrever no hospital de Konoha. Kuroto disse, ela estava pronta para se inscrever no hospital de Konoha, mas quero que ela aprenda pessoalmente com você, Tsunade-sama, sob sua orientação, seu verdadeiro talento pode florescer. No entanto, Tsunade balançou a cabeça, olha garoto, você pode ser discípulo de Orochimaru, mas não estou interessada em ensinar nada a ninguém. Se ela realmente quiser, ela pode simplesmente aprender no hospital de Konoha. Kuroto suspirou, parece que não seria tão fácil, se um sani aceitasse qualquer pessoa como seu discípulo, então as pessoas nunca deixariam de vir. Tsunade acenou com a cabeça com uma expressão impressionada, olha, você não é tão ruim em descobrir as coisas, agora, se me der licença, eu tenho que ir cuidar de algumas coisas, também me importo de pagar a conta para mim, eu não trouxe minha carteira. Após tomar o último gole do sake, Tsunade percebeu o silêncio de Kuroto e notando que ele não tinha mais nada a dizer, ela se levantou e começou a sair. Shizune continuou olhando para Kuroto e Tsunade. Ela estava prestes a se afastar quando Kuroto de repente falou, Tsunade-sama, eu farei um acordo com você, não há dois acordos, eu farei dois acordos com você, você consideraria me ouvir? Tsunade parou e perguntou com um pouco de curiosidade, que tipo de acordo? Kuroto disse, alguém uma vez me contou sobre a proposta que você fez durante uma reunião do Conselho Jonin após a Segunda Guerra Mundial Sinobi, a proposta era sobre atribuir um hírio nino para cada esquadrão de quatro homens. Embora sua proposta fosse realmente brilhante, infelizmente, nunca foi aceito porque era bastante inviável. Tsunade franziu a testa ao ser repentinamente lembrada das memórias do passado, e deixe-me adivinhar, esse alguém era Orochimaru? Estou novamente surpreso que ele tenha compartilhado essas coisas com você, mas, novamente, parecia que ele valorizava bastante você. Seja como for, o que você está tentando dizer aqui? Kuroto disse, valioso ou não, não importa para mim, e o que quero dizer é que sua proposta pode ter sido muito boa, mas era um pouco irrealista por causa de sua inviabilidade naquele momento devido à guerra. A situação atual não é melhor com a gravidade das perdas durante a Terceira Grande Guerra Sinobi, imediatamente seguida pelo caos da Kyuubi, depois por várias guerras de pequena escala e conflitos com Akatsuki e Amatsukami, nestes anos, pessoas morreram uma após a outra. Outro. Tenho certeza de que Tsunade-sama devia estar ciente dos registros corretos do recente número de mortos no ataque combinado que as três aldeias realizaram contra Akatsuki. Tsunade acenou com a cabeça e fez Kuroto continuar. Em tal situação, onde cada vida é muito importante para resistir a Akatsuki e a Matsukami, a necessidade de Iryunino, que pode manter o Sinobi e as pessoas vivas, é mais do que nunca. No entanto, a sua proposta ainda é inviável. A principal razão são os próprios Sinobi, especialmente os dos principais clãs Sinobi. Em particular, esses Sinobi não estão dispostos a se tornarem Iryunino, a razão é que um Iryunino não luta em batalha, então não há glória associada a ele. Como tal, as pessoas não querem se tornar Iryunino. Mas e se isso mudar? Naturalmente, mudar isso não é tão fácil, há diversas variáveis envolvidas, mas vamos supor que isso mude. E se alguém do nobre clã Sinobi apoiasse esse esforço? Tsunade ergueu uma sobrancelha, sua expressão afirmava que ela estava um pouco interessada, então basicamente o que você está tentando dizer é que o clã Yuga apoiará esse empreendimento. Kuroto acenou com a cabeça, vou convencer Yashisama a apoiar este empreendimento. Tsunade agora estava mais interessada, ela voltou, sentou-se e pediu mais saque, então disse, e você tem certeza de que pode convencer o patriarca Yuga? Kuroto disse, posso dizer isso com absoluta certeza. Tsunade ficou mais surpresa com o uso ousado do termo absoluto, por Kuroto, o que lhe dá confiança. Kuroto balançou a cabeça e disse misteriosamente, eu tenho meus próprios métodos, Tsunade-sama não precisa se preocupar com isso, o que eu quero perguntar é o que acontece depois que Yashisama apoia esse esforço. Tsunade disse depois de um tempo de consideração, isso poderia mudar algumas coisas, mas um clã sozinho não é suficiente para isso. O clã Yuga pode muito bem ser um dos dois principais clã Sinobi, ainda não é suficiente, a composição principal do Sinobi vem da classe civil, e os civis não estão dispostos a se tornar em Iryunino, porque, como você mencionou, não há glória envolvida nisso, portanto, eles não estão dispostos a colocar muito esforço para se tornar em Iryunino. Isso muda quando as pessoas realmente entendem a ameaça que Akatsuki e Amatsukami representam. Parando aqui, Kuroto olhou em volta e disse em um leve sussurro, a força dos líderes de ambas as organizações não é algo que qualquer Kaji possa igualar. Eu sei que isso não é algo para ficar feliz, mas o que é verdade é verdade, e precisamos aceitá-lo e agir de acordo com isso. Talvez apenas alguém como Shodami-sama possa se igualar a eles, outros não. O que você acha que acontecerá quando as pessoas da aldeia perceberem isso? Verdade dura? Kuroto disse. Tsunade percebeu, você quer dizer que a fé das pessoas em seu Okaji diminuirá. Kuroto balançou a cabeça e disse, poderia, talvez, mas não seria o caso por muito tempo e pode ser facilmente manipulado para algo produtivo. Tsunade assentiu e disse, um, isso é verdade, eu acho. Kuroto continuou. Então, como eu estava dizendo, quando as pessoas são manipuladas para mudar suas opiniões, elas precisam ser direcionadas a fazer algo produtivo. Caso contrário, tudo será inútil. Então, dentre todas as opções, a opção de se tornar um Shinobi é o melhor, pois lhes dará algum grau de poder e, junto com o poder, alguma esperança. Diante da ameaça da Akatsuki e da Matsukami, mais e mais pessoas também gostariam de se tornar Shinobi, para serem capazes de proteger a si mesmas, suas famílias e amigos, e esta vila que eles tanto amam. Além disso, isso também dará à vila mais mão de obra para trabalhar. No entanto, também sabemos que nem todos podem ser Shinobi porque ser um Shinobi exige mais do que apenas ser capaz de lançar shuriken ou andar em árvores. Sem mencionar que, mesmo assim, dificilmente há algo que a maioria seria capaz de fazer contra gente como a Akatsuki e a Matsukami com sua força. Mesmo Konoha não teria fundos suficientes para treinar tantos deles, apenas para enviá-los para a morte. Então, eles precisarão receber algo, algo onde possam fazer alguma diferença. E esse algo será iruninjutsu. Ao se tornarem irunino, as pessoas terão uma chance real de salvar seus entes queridos ou outros aldeões. Tsunade murmur pensativa. Kuroto acenou com a cabeça e disse, exatamente. Depois de pensar um pouco, Tsunade disse, o que você está dizendo é realmente correto, mas Sarutobi-sensei também deve concordar com isso. Kuroto acenou com a cabeça e disse com um sorriso, Sandemi-sama pode ter achado esta proposta um tanto inviável naquela época, mas ele não terá escolha a não ser aceitá-la agora. E o que acontecerá se Sandemi-sama apoiar sua proposta Tsunade-sama? Você está tentando dizer que também tem um método para convencer Sarutobi-sensei. Tsunade questionou com mais curiosidade. Kuroto acenou com a cabeça e explicou, eu não, mas Yashi-sama sim, Okaji-sama ordenou que os sinobis não registrados do clã se registrassem nas Forças Armadas de Konoha. Naturalmente, todos os clãs sinobis são um tanto resistentes a esta ordem, pois isso irá muito enfraquecer o poder individual de cada clã. É óbvio para nós dois que esses clãs não conseguirão resistir a essa ordem por muito tempo e terão que concordar com ela em algum momento, pois não tem outra escolha. Em tal situação, se o patriarca de um dos clãs maiores sinobis propusesse uma negociação em troca do acordo, e de acordo com as negociações, os irionins teriam que ser padronizados em cada esquadrão de quatro homens para aumentar o número de membros. Chances de sobrevivência dos membros do seu clã. E obviamente, o patriarca daquele clã principal irá propor tal negociação durante uma reunião do Conselho Jonin, ou talvez durante uma reunião onde o patriarca de cada clã também esteja presente, de modo a aumentar o peso de suas palavras. Diante de tal situação, Okaji-sama poderá recusar esta proposta considerando todas as coisas. Tsunade ficou em silêncio, ficou sem palavras quando tudo foi dito e feito. Obviamente Sandeim-sama não pode recusar, porque isso terá um efeito negativo, fará com que os clãs recuem, algo que Sandeim-sama não pode permitir em momentos tão críticos. Kuroto disse concluindo, então todos os três principais problemas que você enfrentava naquela época serão resolvidos de uma vez. Esse garoto, Tsunade não pode deixar de ficar surpresa. Então, sua proposta será aceita assim que todos os três problemas que você estava tendo naquela época forem resolvidos. Tsunade tinha um olhar contemplativo no rosto enquanto pesava tudo o que Kuroto havia dito e, após uma longa pausa, ela finalmente acrescentou. E qual é o segundo acordo que você mencionou? Quando se tratou da segunda transação, Kuroto tinha uma expressão duvidosa no rosto. Devo realmente fazer isso? Devo ou não devo? Tsunade fez uma careta ao notar a expressão relutante de Kuroto e disse, calma. Suspiro, ok, disse ele. Então, ouvi dizer que Tsunade-sama tem uma dívida considerável com várias casas de jogo no país do fogo e nos países vizinhos, disse Kuroto após uma breve pausa. Ha! Perplexo, é daí? Tsunade presumiu que era uma situação terrível, mas dívidas? Por quê, entre todas as coisas, ele mencionaria dívidas? Kuroto parou por um momento antes de finalmente dizer, o segundo acordo que estou oferecendo a você é que pagarei suas dívidas. Ha! Tsunade levou alguns segundos para compreender os comentários de Kuroto, mas ela acreditou ter ouvido mal e perguntou, o que você acabou de dizer, de novo? Eu afirmei que estava disposto a pagar suas dívidas, mas, reiterou Kuroto. Ele disse que acredito no que ele disse, Shizune. Tsunade perguntou sobre a confirmacau da Shizune. Se Kuroto-san disse algo sobre pagar nossas dívidas, então, acredito que ele disse isso. Shizune-soryu e assentiu. Importa-se de repetir isso? Tsunade perguntou, balançando a cabeça. Como afirmei anteriormente, estou disposto a pagar suas dívidas. Kuroto disse de novo, dessa vez pela terceira vez. Desta vez ela ouviu mais alto do que nunca, mas quando fez, ela tinha um sorriso estranho no rosto, assim como Shizune. Então, para esclarecer, você está dizendo que está disposto a pagar as obrigações que tenho com inúmeras casas de jogos em todo o país do fogo e nos países vizinhos. Contanto que não seja demais, estou disposto a dê. Kuroto assentiu. Shizune. Tsunade exclamou. Sim, Tsunade-sama, Shizune respondeu apressadamente. Some total e dê ao pirralho, junto com uma lista de todos os estabelecimentos de jogos individuais aos quais devemos dinheiro. Tsunade deu instruções a Shizune com um olhar solene. Sim, Tsunade-sama, vou em frente e faço isso. Shizune assentiu e enfiou a mão em seu kimono em busca de um diário preto, que ela começou a contar. Quanto ela deve? Kuroto se perguntou, já que a velocidade com que os dois trabalharam o convenceu de que ele havia cometido um erro aqui. Tudo que peço é que seja algo que eu possa pagar. Kuroto teve que esperar cinco minutos para Shizune terminar. Naquele momento, Tsunade continuou ordenando saque após saque após saque. Suspiro, contanto que Ui possa aprender sob as instruções de Tsunade-sama, valerá a pena, Kuroto pensou enquanto sentia cada vez mais que havia tomado uma decisão tola aqui. Tsunade-sama, aqui está. Depois de somar o total, Shizune entregou o documento para Tsunade, que o conferiu para ter certeza de que não faltava nada. Não havia problema em adicionar mais dois ou três, mas nenhum deveria sobrar. Tudo bem, a lista está correta, aqui está, pirralho, Tsunade assentiu e entregou a lista a Kuroto. Eu propus isso e não posso desistir agora, Kuroto pensou enquanto nervosamente pegava a lista das mãos de Tsunade. Então ele virou a página para ver o total. Ha! Kuroto ficou surpreso com a soma. O que exatamente é? Você não poderá recuar agora, garoto. Tsunade comentou, com uma expressão no rosto que dizia, não vou deixar você recuar aqui. Bem, esta é uma quantia inesperadamente menor. Kuroto resmungou. É menos? Ela murmurou surpresa. Tem certeza. Shunada perguntou para confirmar. São apenas 85,345 milhões de rio, disse Kuroto, balançando a cabeça. Esta soma não é excessiva, ufa. Com a fama do otário lendário, estimei que a soma pode chegar a várias centenas de milhões de rios. Surpreendentemente, você parece ser bastante moderado. Tsunade e Shizune trocaram olhares perplexos e ambos se perguntaram em voz alta. Quão rico é o clã Yuga? Toss? De qualquer forma, como afirmei anteriormente, também estou disposto a pagar suas dívidas. Agora que ambos os acordos foram propostos, Tsunade e Sama, é a sua vez. Eu te dou minha palavra, disse Tsunade com um aceno de cabeça. Se você conseguir cumprir sua metade do acordo, aceitarei Konoshi Yuga Yui, seu noivo para ser exato, como meu discípulo. Muito obrigado, Tsunade e Sama. Kuroto exclamou, I love you all. Mas antes de tudo, há uma coisa que quero deixar claro para você, Tsunade continuou, balançando a cabeça. Independentemente de quanto trabalho eu coloquei em treiná-la, tudo dependerá da própria garota. Caberá a ela se poderá aprender tudo ou não. Iryu ninjutsu tem a mesma profundidade que Fuinjutsu e outros kinjutsu sofisticados, então tudo se resume a sua perseverança e talento. Se ela puder aprender, continuarei ensinando tudo o que sei. Se ela não puder, não há nada que eu possa fazer. Eu entendo, disse Kuroto, balançando a cabeça. Eu tenho fé em Yui, ela não apenas manterá, mas até superará você, Tsunade-sama. Tsunada riu. Se for esse o caso, acho que estarei ansioso pelo dia em que isso acontecer. Com isso decidido, vou me despedir agora, disse Kuroto enquanto se levantava depois de colocar algumas notas de rio na mesa. Me desculpe por ter que continuar, por favor me perdoe, mas preciso resolver alguns assuntos. Adeus, Tsunade-sama, foi uma conversa maravilhosa. Enquanto Kuroto se afastava, Tsunade assentiu e não disse mais nada. Tsunade-sama, estava tudo bem? Shizune perguntou depois que Kuroto saiu. Você declarou antes de chegarmos em Konoha que não tem planos de realizar nada. Mesmo quando Jiraiya-sama entregou o comando de Okage-sama, você consentiu com a condição de simplesmente ajudar na terapia de Shio Baazama e depois disso não fazer mais nada. E agora? Tsunade permaneceu em silêncio até tomar outro gole de Saki e responder. Eu não sei. Shizune. Quando vi Orochimaru há alguns dias, ele me contou sobre algumas das nuances mais sutis que estão acontecendo no mundo Sinobi. Mundo, fatos que a maioria das pessoas desconhece. Orochimaru determinou, com base em tudo o que teorizou até agora, que a direção atual dos ventos-guia é mais imprevisível do que nunca, e que uma nova era nos espera. Mas mesmo para alguém como ele, prever o que esse novo período traria é incrivelmente difícil. É difícil dizer se esta será uma era mais brilhante e tranquila ou mais sombria e caótica do que nunca, especialmente porque as intenções atuais de Amatsukami permanecem desconhecidas. Mas uma coisa é certa. Este novo período só chegará depois de conflitos horríveis. E uma dessas guerras, em particular, será mais perigosa e devastadora do que qualquer coisa alguma vez vista ou conhecida. Não tenho certeza de que tipo de bobagem ele estava vomitando, mas as coisas que ele disse me lembraram do filho da profecia, de Jiraiya, e no centro de tudo está o conceito de mudança. Seja Orochimaru ou Jiraiya, ambos estão dizendo isso. Então, cheguei à conclusão de que pode haver alguma verdade nisso, e que Konoha precisará de todo o apoio que puder obter se quiser sobreviver a essas mudanças. Minha missão como Iriunino permanecerá inalterada, salvar o máximo de vidas possível. Mas Tsunade-sama, seu, Shizune pretendia trazer à tona aversão de Tsunade por sangue. Uma mudança está sobre nós, o tempo não espera por ninguém, afirmou Tsunade. Temo que não serei capaz de continuar chafurdando em minhas ansiedades e desespero. Como o único descendente vivo de Senju Hashirama, devo fazer tudo ao meu alcance para garantir que seu legado continue, Tsunade levantou-se depois de terminar o último gole de Saki e disse. Vamos, Shizune, não podemos continuar perdendo nosso tempo aqui. Temos muito trabalho a fazer. Shizune ficou surpreso com a expressão resoluta de Tsunade, a mesma expressão determinada que Tsunade estava desaparecida há quase uma década. No entanto, ela parece ter passado por algumas mudanças desde a sua chegada em Konoha. Shizune ficou muito feliz a ponto de chorar, mas como não tinha tempo, ela acenou para Tsunade, levantou-se e a seguiu com uma expressão determinada. Há uma mudança no horizonte. Devemos fazer todo o possível para garantir a sobrevivência de Konoha. E assim ficou pronto. Obrigado.